Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora para mais um vídeo de Cache Suprema. Se gerente aqui, falta um capítulo só, então vamos esperar lançar um para a gente postar de dois em dois, como sempre fazemos, demorou? Mas antes de começar, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram, no Discord. E agora, sem mais recados, bora logo para o vídeo. Então bora lá, rapaziada, capítulo 112 de Cache Suprema. Vamos ver o capítulo 112 e 113, e amanhã fazemos 13, 14 e 15, eu acho que tem lançado, né? Então vamos lá com dois capítulos hoje, olha lá, a eliminação do Colégio Grande Book do Oeste começou, né? Mano, esse maluco aqui é o Maju Guido, muito forte, número 3, né? Cara, a gente está bem atrasado, eu sei que lançou bastante capítulos, mas não tem o que fazer, né? Então muitas obras para ler, não dá para ter todas em dia, porque cara, eu sou só uma pessoa, tem dois capítulos por, dois vídeos por dia já. E mano, faço o possível para deixar tudo em dia aí, mas não tem como, né? Vamos ver aqui, Cache Suprema está bem atrasado. Mano, será que só esse cara é capaz de acabar com todo o Oeste, velho? Meu, defendam, defendam o Kim Soi-Hun. Mano, ele vai amassar todo mundo esse maluco aqui, olha. Nossa, não tem jeito, velho. Cara, isso aqui é até apelação, né? Eles vão morrer. Mano, todos eles, mano, o cara vai amassar todo mundo. Punho paralisante foi utilizado, vamos Kim Soi-Hun. Se eu não lutar, todos irão acabar morrendo, né? Punho paralisante falhou. O oponente atualmente é imune a todos os tipos de efeitos de status. Como assim, mano? Imune? Sem chance. Um soco, velho. Me... Taekwondo. Mano, ninguém tem nível de habilidade dele ainda. Chute giratório. Vamos manter a guarda. Muitas das vezes, o perigo cria oportunidades. Mesmo se ele for chamado de a grande montanha, ele ainda está sozinho. Se formos nós a lutar com ele depois do nosso treinamento, talvez tenhamos chance. A carga e o retorno do soberano foi ativada. Se eu derrotar o Maju Guido hoje, o Norte irá perder uma parte crucial de sua força. Mano, olha o Gorrajão e o Jairra. O Jairra ainda tem que estar bem fraco ainda, né, mano? É que ele ainda não teve o despertar dele ainda, né? Mas o Gorrajão já está forte. Mas mesmo assim, mano, não troca com o cara, né? Nossa, olha isso aqui, mano. Ele não sofreu dano? Como é possível esse maluco, velho? Tente desviar disso agora. Desta vez você deve sentir algum dano agora. Mano, o chute desse maluco aqui, ó. A carta chute baixo terabyte foi ativada. Ó, acertou, né? Acho que achou que era só isso? A carta arremesso e o trovão foi utilizada. Mano, eu gosto desse carinha aqui, o Yonxiu Nhaque. Bom, isso acertou em cheio. Que surpreendente. Eu devo ter baixado minha guarda e pensado que eu seria jogado ao chão? Parece que devo lutar um pouco sério agora. Mano, esse cara aqui tomou dano de todos eles juntos. E mesmo, eu sabia, mano. Ele não sofreu nenhum dano. A não ser com quem sorrão tira uma carta do Toba aí, mano. Então agora é minha vez de começar. Nossa, moleque. Eu não sei o que eles vão fazer pra soprando, pra sobreviver esse cara aqui não, tá? Porque, meu amigo... Não tem jeito, eu terminei, chefe. Demorou mais do que o esperado. Demorou um minuto inteiro. Mano, um minuto pra ele derrubar todo mundo. Um minuto. Mais longo que o esperado. Eu sinto muito. E sobre o Kinsui-hun? Ele tá no chão inconsciente. Eu irei levá-lo até o senhor. Mas, Jung-do. Sim. É melhor não baixar sua guarda. Ei, Jung-do. Ele falou o nome do cara errado mesmo. Você acredita em milagres? Mano, ainda bem que o Kinsui-hun tem umas cartas ali que, meu amigo, são umas cartas tiradas do profundo além que é roubado, né? Essa carta fraldas aqui é a carta mais roubada que tem, tá ligado? Quando todos do grupo estiverem capazes de continuar lutando, todos terão suas energias restauradas e algumas estatísticas serão aumentadas por um minuto. Mano, os milagres estão fadados a acontecer quando você se encontra no seu limite. A carta fraldas foi ativada. Isso tudo é inútil. Qual é o ponto que vocês querem chegar? Caramba, sabe o que realmente torna tudo inútil? É desistir. Isso aí é uma verdade, né? Todos os membros do seu grupo tiveram suas capacidades aumentadas. Honestamente, eu sei que você também sabe sobre todos os atos corruptos que o Joyon esteve fazendo. Mano, olha o borrajão agora com LRLR+, mano. Agora ele tá forte. Eu sei que as coisas que ele esteve fazendo estão limitadas apenas a Gangbook. Mas no momento em que ele não ficar as Gangbook, tenho certeza de que ele irá fazer o que estava fazendo por todos em Seul. Mano, o motivo pelo qual eu não desisto é porque eu sei que eu sou o único que pode parar ele. Toma, MR, que agora eu já tô perdido. Já M, L, R, 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 M, L, R, 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 M. Já, mano, não sei mais de nada, né? Vamos lá. Curso adicional foi ativada. A carta capturador de cartas foi ativada. E hoje nós iremos derrotar você, Majunguidu. Como eles vão derrotar? Mano, só Deus sabe, né? O que você falou? Majunguidu apareceu. Todos os nossos chefes e todos os outros executivos aparentemente estão lutando contra ele agora. A Grande Montanha do Norte. Por que ele apareceu do nada? Eu não sei. E sobre Kim Soihun, o que aconteceu com ele e os outros executivos? Eles não lutaram contra o Majunguidu, né? Bem, algo estranho aconteceu. Nosso chefe e os executivos lutaram contra o Majunguidu. Porém, cada um deles desapareceu do nada? O que isso quer dizer? Eles desapareceram enquanto lutavam? Isso está me dizendo que o Kim Soihun já erra e o resto deles todos desapareceram? Isso. Sem deixar rastro, eles desapareceram. Como se nunca estivessem lá. O que realmente aconteceu? Apenas exatamente o que tá acontecendo no mundo agora, né? Nós estamos com um problema, pessoal. O que é? É não encontrar um chefe? Ainda não. Mas isso não tem nada a ver com o chefe. O que quer dizer? Eles começaram a se mover. A força principal do Colégio Gangbook do Norte. E o número um do... Mano, e até o Joion? Kim Soihun desapareceu. O Joion começou a se mover do nada. Eles devem estar planejando atacar. Ou... Algum problema apareceu. O que diabos você está tramando? Joion. Mano, o que rolou? Como eles desapareceram assim do nada? WTF, mano? Bora lá, rapaziada, capítulo 113 de Cache Supremacy. Mano, como assim os caras desapareceram do nada, velho? WTF, mano? Que cara que ele usou que os caras desapareceram? O que devemos fazer, senhor Kang Siok? Por favor, nos dê ordens. Por que eu daria ordens? Senhor, você é a pessoa com a maior autoridade aqui. O que? Alguém como eu dar ordens numa situação dessas? Mano, você já foi líder do sul, cara. O que devemos fazer quando todos os nossos executivos estão desaparecidos? Não posso deixar a Gang Book do Oeste morrer aqui. Oeste, leste e sul, né, mano? Tenho que resolver essa situação antes que as coisas piorem de vez. Pessoal, se acalmem. Só tem você, tiozão. De agora em diante, vou assumir as rédeas dessa situação pessoalmente. Ih, voltei. O que houve? Por que todos estão tão sérios? Nem ferrando. Ué? Ué? Ué, então onde que ele estava? O que exatamente aconteceu? Mano, o que rolou aqui? Explique-se. Majung Do. Mano, peço desculpas. Falei em capturar o Kim Soi-Hun. Mano, você falhou? Não é possível. Como ele está levantando o Sr. Ma com apenas uma das mãos? Porque esse cara é forte, né? Eu não entendo. Majung Do e Kim Soi-Hun desapareceram do alcance da carta câmera de repente. Então eu fui até lá pessoalmente para checar, mas ele simplesmente perdeu o Kim Soi-Hun de vista. Como o Soi-Hun foi capaz de desprestar o Majung Do? O que pode ter acontecido naquele breve intervalo de tempo? Ué, mano. Chefe, que alívio. Pensei que vocês estivessem com problemas sérios. Mano, o que aconteceu que eu não entendi até agora, velho? O que você fez? Por favor, nos conte, chefe. O que exatamente aconteceu? É um pouco vergonhoso. Mas o que aconteceu foi... Mano, eles levantou, pá, pulou todo mundo. Ativar carta neblina de barganha. Uou, essa carta eu não conheço, mano. Os arredores do portador dessa carta serão preenchidos por uma neblina cinza. Os indivíduos dentro dela não serão capazes de atacar um ao outro durante 5 minutos. A localização atual se transformará em uma zona amigável, ou seja, um território neutro. Impossível utilizar em um oponente extremamente poderoso, blá, 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 né? Neblina? Será que foi por causa da neblina que ele não conseguiu ver com a câmera? Maju Guido entrou na neblina. O que é com essa neblina do nada? Pessoal controla em si. Que? Que, 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 que? Vamos fugir. Mano, ele fez a neblina e meteu o pé? Temos que correr. Mano, melhor do que lutar e poder perder todo mundo é melhor fugir, né? Tivemos que simplesmente desistir e admitir a nossa derrota. Nós nem lutamos contra ele ainda e já vamos fugir. Ali não estamos no nível de derrotar o Maju Guido. Não acredito que não podemos derrotá-lo mesmo estando tão mais fortes agora. Já fizemos o que dava. Não vamos conseguir derrotar aquele monstro. Com mais forte temos que ficar pra derrotá-lo. Mas ainda é cedo demais pra perder as esperanças. Porém agora posso finalmente ver as coisas que eu não era capaz de enxergar antes. Mano! Ah, olha essa merda. Olha, esse cara aqui acendeu, tá? Ele acendeu, mano. Mano, olha a força do cara. X, 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 X. Ah, já estamos no X, mano. Ah, vai se foder. Que merda é essa aqui, velho? Agora eu consigo ver o status de um executivo de alto escalão do norte. Estou chegando, Joion. Finalmente estou sendo recompensado por todo o treino que passei. Se eu continuar evoluindo, né? Que isso é ruim. O que fazer de fazer com o território que ganhamos? Vocês são muito importantes pra mim. Mais importantes pra mim do que esse território. Vamos apenas desistir de tudo. Vou conseguir enfrentar o Joion. Bem, o que acham que aconteceu? Nós apenas corremos como se nossas vidas dependessem disso. Pior que é verdade, né? Parece que ainda não somos páreos para o Majung-do. Também falamos com o nosso estrategista. Com os talentos que recrutamos dessa vez, ele foi capaz de fugir em segurança também, chefe. Sumbai o quê, né? Qual foi? Haru, como está o seu corpo? Sinto muito. Se eu tivesse conseguido derrotar o Jin-Tei no começo, tudo teria corrido bem. Calma lá, minha filha. Calma lá também, né? A guerra se arrastou por mais tempo por minha causa. E agora até mesmo o Majung-do está interferindo. Haru, aposto que as coisas seriam exatamente iguais. Mesmo se você derrotasse o Jin-Tei. O quê? Independente de qualquer coisa, o Joion teria enviado o Jung-do até nós. E nós provavelmente teríamos corrido depois que desse uma surra na gente. Mesmo assim, por minha causa. E aí, Haru? É por isso que nós vamos ficar mais fortes juntos. Não importa quantas vezes te derrubem, contanto que você continue se levantando, eu te prometo, você pode ficar mais forte. Não haverá uma próxima vez. É tipo assim, na próxima você fica mais forte. Daí o outro. Não haverá uma próxima, tá ligado? Majung-do. Você só tem serventia pra mim porque não comete erros. Se começar a cometer erros, não há motivos pra ficar na posição que está. Entendido. Lembre-se disso, pois há muitas pessoas que podem te substituir. Na verdade, não há não, tá? Então, fica na sua. Vou dar o meu melhor, senhor. Cara, o maluco tem força X já, velho. Estou começando a ver. Estou começando a enxergar a diferença entre mim e o Joion. Será que finalmente estão chegando ao fim das coisas agora? Alô. Quem? Já se esqueceu da minha voz? Ah, o nome desses caras é muito troll, né? Jin ou Jung, né? Olhem suas mensagens. Você não me pediu pra enviá-las? Me refiro às informações que possuo sobre os executivos da Gangbook do Norte. Do 10 ao 7. Será que você enviou? Uau, você enviou mesmo. Obrigado por trair eles. Apenas olhe logo. Já que outra guerra está se aproximando. Quem que são esses caras, né? É o número 10, que é esse maluquinho novo aqui, né? O 9, o 8 e o 7. Mestre, o que você está fazendo? Os próximos executivos. É hora de brincar comigo. Do que vamos brincar hoje? Ih, que papinho, mano. Que papinho é hora de brincar comigo. Me pergunto quão fortes serão dessa vez. Mesmo se forem fortes, não há nada que eu possa fazer. Mestre, eu tenho que ficar mais forte e acabar com esses malditos. Não está longe. Mestre, me responde. Mas que merda, nuvem. Eita lasqueira, velho. A minha luta final contra o Joion. É, Joion. O cerco está fechando, tá tiozão? Nós trouxemos o Jinpei. Deixem ele e aí saiam. Mano, ele está todo cagado. Não, cagado nem tanto, né? Ele só perdeu o potencial e a inteligência. Que virou um zumbi, né, mano? É, o Joion transformou ele em um zumbi, né? Não dá mais para se considerar nem como um lixo. Caramba, mano. Vai sugar ele, né? Eita lasqueira. Eita, mano. Vai sugar tudo o cara, velho. Mano, esse cara é psicopata, tá? Ele sugou tudo o cara que era subordinado dele. Slime. Mano, ele meteu slime para comer ainda. Cara, ele sugou e depois comeu, né? E pergunto quem te consideraria um humano. Quem te der permissão para ir e vir, como bem entender. Parece que o Kim Sojon é um problema maior do que você imaginou, não é? Eita lasqueira, quem que é essa mina aqui? Embora não tenha como você perder, não acho que seria melhor colocar uma trava de segurança nele. Isso é desnecessário. Joion, que tal mais uma rodada? Mano, quem que é essa mina aqui? O WTF do nada, velho. Bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição. Mais tarde, dependendo do horário que sair o capítulo, tem vídeo de Wind Breaker. Se não, mais um vídeo de Cache Supremas. Amanhã a gente coloca em dia Roll to Fight. E, já a gente que em falta são capítulos, então Roll to Fight e Omniciente. Na terça a gente começa a Reelit Quest. Provavelmente demorou. Te vejo mais tarde com mais vídeo. É nóis. Tamo junto. Valeus e falhou.